O Galo Nesta quarta-feira à noite, no Independência, o Atlético empata com o Botafogo, 2 a 2. Aos 5 minutos, o Galo tem a primeira chance. Passe de Ronaldinho e Jefferson abafa o chute de Luan. A equipe carioca abre o placar com Elias. Ronaldinho bate falta e Jefferson espalma. Mas desta vez, cobrança de falta perfeita. Precisa de Ronaldinho para empatar o jogo. Golaço. No segundo tempo, Vitor mostra por que foi um dos heróis da conquista da Copa Libertadores e faz essa defesaça. Lindo passe de Hever e Luan bate forte. O Uruguai Olodeiro faz o segundo para o Botafogo. Cruzamento de Richarlison. Jô domina e bate por cima. Aos 35 minutos, claramente, Dória derruba Luan na área e o árbitro Rafael Claus não marca nada. Nos acréscimos, Marcos Rocha lança na área e Luan empata a partida. Final, Atlético 2, Botafogo também 2. Muito tempo sem fazer gol. E o atacante vive de gol, né? Eu vim insistindo e brinquei com o Michel hoje. Eu falei, Michel, eu estou sentindo que eu vou fazer um gol hoje. E graças a Deus aí fui feliz, estou muito emocionado. Fui abraçar o Galo lá porque... Pô, é muita emoção para mim. Não era o ideal, mas diante das circunstâncias não serve. Mas não houve falta de luta, não houve falta de empenho. A equipe do Botafogo é uma equipe muito bem montada, muito bem organizada. Então, acho que hoje a gente somou um ponto pela circunstância. Mas que a gente também tem que se alientar a noite infeliz da arbitragem. Um jogo muito intenso, um primeiro tempo muito corrido. De ambas as partes, o Botafogo com uma marcação muito forte. Dobrada, às vezes até triplicada, né? Correndo muito. Saiu na frente de uma bola parada. Escanteio, cabeceio. Nós tivemos que ter mais força, ainda mais esforço para poder empatar o jogo. Criamos algumas oportunidades e empatamos o jogo. E criamos pelo lado do campo, porque o meio estava muito congestionado. E o Botafogo se fechou bem, principalmente na segunda etapa. A intermediária ficou bem atrás. Você não tem como penetrar por dentro, né? Você vai armar contra-ataque, perder. O Jô, nessa bola de costa, estava com dificuldade. Bem marcado pelos zagueiros do Botafogo. E nós tínhamos que trabalhar pelo lado do campo. Então, o caminho para fazer o gol era o lado do campo. Ela era bola parada. E nós empatamos o jogo no final, depois de estar perdendo um 2x1 numa bonita jogada do Botafogo. Galo, Galo.